Eeeeeee! A mãe vai limpar! Se ferrou! Cadê? Cadê um pouquinho de cara? Feliz ano novo! Eeeeeee! 2012! Vai lá, Paty! Vai lá tu também agora. Feliz 2012! Uhuuu! Cadê de copo, mano? Cadê café ou qualquer coisa? Aí, li! Aí, nosso ano novo em Londres! Na casa do papai, de novo! Ah, é ruim! Uhuuu! É nóis! Tinha que ser aquela cítra de baçã! Uhuuu! Ali, cadê o teu copo? Tchim, tchim! Eee! Uhuuu! Eee! 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 Eee!